Vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe o que é Mas é no tempo que nós temos, pois a qualquer hora posso estar de volta Mas esta noite terminar, vou deixar Menina, esse evento é um sucesso! Como é que você sabe? Olha aqui, na hashtag Look on Show É pra ver o quanto o pessoal tá engajando, ó, foto, vídeo O meu colega tem que ficar sabendo quando ele chegar Colega? Eu achei que vocês eram um casal Não, lógico! Não, nada a ver! Então por que você pensou isso, assim? Não, é uma suposição minha que vocês estão sempre juntos Uma suposição bem sem noção É, só de pensar eu fico arrepiado, olha aqui Não, é novo, de vontade de ir no banheiro Brenda, será que agora eu posso escolher uma música? Claro, tô indo aí E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? Onde que você tava? É o banheiro Esse tempo todo? É, é a Violeta Por que você tava cronometrando enquanto tempo eu me esvazio agora, Violeta? O que você acha? Você acha que eu me preocupo com você a esse ponto, Valdezinho? Tá aparecendo, tá preocupado Não, aliás, eu não me preocupo com você nem um pouco Não, mentirosa, mentirosa E aí, e aí, pronta, era essa? Pronta, era essa sim, obrigada Pessoal, a próxima música é em homenagem a uma pessoa muito especial Lorena Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo em te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo em pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E todo mundo! Que ainda você quer me ver Pra mim Aproveite Aproveite Obrigada.